As próximas duas atualizações do Blocks Fruits foram confirmadas e hoje eu vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe de como vai funcionar cada atualização, quando elas vão vir e o que vão vir nelas. Bem, a gente sabe que é meio cedo pra falar de novas atualizações, sendo que recentemente o Blocks Fruits atualizou pra Update 20, né? Onde basicamente foi adicionado Leviathan, mais algumas coisas, enfim. Só que a gente sabe que ficou faltando algumas outras, até porque quando eles mostraram o spoiler pra gente, tinha muita coisa diferente. Onde prometeram algumas coisas, como a gente poderia trocar itens e etc. E acabou que essas coisas não veio. Inclusive, uma das frutas que muita gente aí tornou ela um hype total e até o momento não vimos nada sobre ela. Sim, eu tô falando da Kitsune. Ela foi confirmada. Então eu vou mostrar pra vocês exatamente, né, o que foi confirmado, o que vai acontecer e como vai acontecer aqui no Blocks Fruits. Essa aqui é a conta oficial do Blocks Fruits na plataforma X ou Twitter, como vocês preferirem chamar. Onde vocês podem ver que tem até 1,200 milhões de seguidores, né? E recentemente eles postaram essa imagem que é o foco e que a gente vai acabar falando sobre ela depois. Basicamente, né, ela é como se fosse um mapa, né? Onde, por si só, já mesmo diz tudo o que tá acontecendo. Onde na imagem a gente consegue perceber três coisas. A gente vê uma abóbora, como se ela significasse o Halloween. E aqui embaixo a gente vê a fruta revive, né? Eu não entendo porque que eles colocaram a fruta revive aqui, sendo que basicamente não mudou nada nela. Mas eu acho que eles colocaram, tipo, pra mostrar que mudou os modelos de fruta e que tem alguma coisa relacionada ao Halloween. No meio do caminho eles colocaram aqui aquele Hunter Bolt, que é o barco que a gente usa pra caçar o Leviatã. E continuando o caminho a gente vê uma coisa bem interessante. A gente vê a nova fruta Kitsune. Mais um ponto de interrogação que vai vir alguma coisa que é surpresa. Só que aqui em cima a gente vê que tem algumas folhas. E se nós virmos pesquisar, a gente vê que o outono nos Estados Unidos, ele vai de setembro a novembro. E pelo fato da gente tá chegando ainda no Halloween, até porque o Halloween é dia 30 de outubro. Nós já sabemos que essa update, ou ela vai vir até o final de novembro. Isso tudo vem de... Que se a gente continuar o caminho, a gente vai ver que aqui no final a gente tem a Dragon, tá? Porque isso aqui literalmente é a Dragon. A gente consegue ver pelos chifres e tals. E aqui em cima a gente vê um presente, simbolizando que é o Natal. Além de mais dois pontos de interrogação, que isso pode significar que basicamente vão vir duas coisas novas. E isso daqui não é nenhum tipo de achismo, até porque se a gente colocar pra poder traduzir, vocês vão ver que tá escrito aqui, ó. Roteiro do Blocks Fruits 2023. Nos próximos meses, esteja preparado para as frutas mais loucas e poderosas que chegarão a Blocks Fruits. Preparamos uma série de pequenas atualizações de conteúdo e melhorias ao longo do caminho. Enquanto trabalhamos na reformulação do jogo mais emocionante de todos os tempos. Hype para 2024. Isso diz muito pra gente, até porque dá pra entender o fato de não terem lançado muita coisa. Provavelmente eles devem estar segurando atualizações. Até porque o Blocks Fruits acabou quebrando recordes dentro da plataforma do Roblox. Na última update, tivemos quase 3 milhões de pessoas simultâneas no jogo. E tipo, isso é um marco totalmente histórico pro jogo, né? Aonde eles conseguiram derrubar o Roblox. Mas vocês tem noção? Os caras derrubaram o Roblox, cara. Tipo, eu fico bravo com o jogo, mas eu tenho que concordar com algumas coisas. E com isso, mano, obviamente os caras devem estar com o bolso cheio de grana. E agora a gente sabe que o Blocks Fruits basicamente se tornou uma das maiores empresas. Tendo reconhecimento até pelo próprio Roblox. Onde a conta oficial do Roblox mandou uma mensagem pro Blocks Fruits. Tipo, parabéns aí, mano. Vocês são da hora. E assim, a gente já sabe que, mano, os caras tão colocando mafu, mafu dentro do bolso. E olha só, o curioso que a gente já dá pra entender e começar a pensar. Que, por exemplo, todas as frutas foram atualizadas pro novo modelo, né? Vocês podem ver que tipo, a Dragon teve ali. Se bem que aquela fruta ainda não pode não ser a Dragon, né? Mas enfim, não vamos ficar ali brigando por causa disso. Mas o que é engraçado é que se a gente pegar a fruta da Dragon, a gente vê que ela ainda não mudou em nada. Que existem algumas frutas que elas literalmente não mudaram. Mas aí, por exemplo, você pega a leoparde. A leoparde, ela mudou. Por que mudaram a leoparde e não mudaram a Dragon? Isso quer dizer que a gente mais ou menos já começa a entender quais frutas podem vir pra próxima atualização. E que elas podem acabar mudando alguma coisa. Sendo que a gente também já viu que a pau pode mudar e não mudou nada. Ou seja, o Blocks Fruits até final do ano vai ter muita coisa louca e muita coisa que provavelmente vai bugar a cabeça. Até porque, mano, eles estão transformando o jogo numa coisa totalmente deles. Onde a gente tem como base, sim, o One Piece. Mas a gente sabe que eles não estão deixando o jogo totalmente igual o One Piece, né? Tanto que, tipo assim, as frutas já não tem uma caricatura tão, assim, fiel, né? E elas basicamente, eles estão mudando o nome das frutas. Eles basicamente têm a essência deles, mas eles não estão deixando igual ao anime. E assim, eu acho que essa update, ela veio pra ser um marco muito importante pra empresa Blocks Fruits. Até porque vocês veem que a logo deles mudou, né? Eles estão utilizando essa logo. E se a gente abrir esse site, agora eles vendem produtos, tipo físico. Então, tipo, você pode comprar a fruta física. Obviamente que isso aqui não existe no Brasil. E, inclusive, eu tô tentando ver de importar uma, trazer pra cá pra poder mostrar pra vocês. Onde você literalmente consegue, tipo, comprar coisas fora. E aqui, mano, mostra até o update do jogo. Tipo, se você clicar aqui, ó. Mostra, tipo, o que adicionou no jogo. Tipo, tem um site, tipo, de venda do rolê. Onde mostra, tipo, as updates, mostram as coisas do jogo. Ou seja, tem muita coisa ainda que pode acontecer no Blocks Fruits. A gente não tem dimensão das coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente entende, tipo, uma pequena parcela. Mas agora a gente sabe que o Blocks Fruits, ele chegou num patamar que eu acho que nenhum outro jogo chegou. E que as coisas aqui realmente chegaram num nível, assim, muito diferente. Então, a gente pode ficar feliz porque a gente tem esse menos de um mês pra próxima atualização vim. Vim a Kitsune e vim outras frutas. Pode vim despertar, pode vim outras coisas, enfim. Mas as novidades ali podem estar relacionadas a outras coisas. Até porque eu acho que eles só divulgaram que basicamente a gente já meio que sabia, né. A Kitsune, que é algo que o pessoal... O pessoal deve ter tido uma cobrança. E o pessoal do Blocks Fruits não é esperto, né. Tipo, lançar tudo de uma vez. Mas, mano, é muita coisa. Eu sei que pro jogo daria muito mais conteúdo. Tipo, daria muito mais tempo de jogatina. Até porque eu já fiz tudo que dava pra fazer no update. Só que é mais hype toda vez, tipo assim. Quando os jogadores começarem a cair, eles lançam um update e sobe de novo. Começa a cair, lança um update. Eu espero que, pelo fato do jogo estar se tornando que está se tornando, eles lancem um update por mês, né. Pelo menos uma por mês eu acho justo, tá ligado? Uma fruta nova, tira uma fruta, coloca uma fruta nova, muda alguma coisa. Tipo, coisa simples, tá ligado? Não precisa. Até porque a gente vê os jogos de simulador que, pô, toda semana. Uma ilha nova, personagem novo. Tipo, eu sei que é mais simples comparado ao Blocks Fruits. Mas, mesmo assim, poderia ter uma coisinha ali, um evento, uma raid. Eles têm potencial pra fazer isso e eles têm equipe pra isso. Então, assim, eu acharia justo, tá? Acho que eu não tô pedindo demais, não. E também liberar o modo youtuber aí pra gente que grava vídeo. Enfim, mano. Pode ser muita coisa que pode acontecer. O menu que pode mudar. Porque a gente já viu que o novo menu apareceu aqui. E não apareceu aqui, ó. Em status. É... O novo... As novas coisas. A gente sabe que ainda tem muita coisa pra acontecer. Não tem como eu ficar listando todas aqui. Porque são muitas. O que nos resta é esperar. Pra mim, o que vai vir é a Kitsune. A Dragon. Isso daí a gente já tem certeza. Mas, enfim, mano. Comentem o que vocês acham e o que vocês esperam das próximas atualizações. E, ah. Esse aqui é um vídeo bônus. Lembrando que vão ter outros vídeos hoje. Então, deixa o like.